Ah, que bom que já tenho dinheiro porque foi justamente isso que eu vim buscar. Eu só tenho essas moedinhas. Olha, isso deve estar muito bom e afinal de contas isso ia matar a nossa fome. Língua de boi e também de miolo de galinha. É, a situação não tá fácil pra ninguém. Essa é a casa do seu primo Alex. E pode piorar com o que ainda tem pra descobrir. Aquela não é a reis do meu irmãozinho? Nesta terça, 5 da tarde. Não tem nada. Que pobres tão ricos.